Bom dia e bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos começar por falar sobre a decisão da Reserva Federal norte-americana e sobre os próximos passos do BCE. Depois dos habituais números e gráficos do Marco Silva, vamos analisar como está a correr a época de resultados trimestrais nos Estados Unidos e em Portugal. O nosso convidado hoje é Stephen Santos, diretor das áreas de corretagem e de plataformas de trading do BIG, Banco de Investimento Global. Bom dia Stephen, bem-vindo de volta ao nosso programa. Obrigadíssimo pelo convite. Já há algum tempo que não estava no nosso programa. Obrigado. Vamos começar a olhar para os Estados Unidos. A Fed optou por subir as taxas de juros em meio ponto, a maior subida em duas décadas vezes perante uma inflação que está em máximos de 1981, desde 81. O que é que podemos esperar para o resto do ano? É de esperar mais subidas? Sim. Portanto, como referiste bem, desde o final, década de 70 e início dos anos 80, que não tínhamos uma inflação tão galopante como esta. Sabemos que era uma batalha que os bancos centrais vinham travando para conseguir gerar inflação, que tipicamente é associada a mais crescimento. Uma série de fatores benignos não estava a conseguir. E agora, por uma conjunção de fatores, uns mais de cadeias de abastecimento, com uma série de problemas que ainda se mantêm, por eventos geopolíticos no leste da Europa e também pela enorme massa monetária emitida pelos bancos centrais nos últimos dois anos, agora de repente existe inflação a mais. Os bancos centrais não estavam à espera. Nos Estados Unidos, como agora estamos a comentar, não era de facto um dado adquirido. Ainda há um ano ou até menos diziam que a inflação seria algo transitório, algo temporário. Estavam errados. Portanto, existe aqui alguma perda de credibilidade dos bancos centrais, incluindo a Reserva Federal norte-americana. Nesta última reunião houve, de facto, uma subida. Portanto, já teríamos que recuar 20 anos para ver uma subida de meio ponto percentual. Portanto, isso estava amplamente esperado. Era o consenso dos membros da Reserva Federal. Anunciou-se também a suspensão do programa de compra de ativos, portanto, títulos de dívida. Portanto, como sabemos, uma enorme parte do balanço da Reserva Federal são títulos de dívida, quer de treasuries, quer também de mortgage bonds, portanto, dívida associada a hipotecas, e que agora vão deixar de comprar. Portanto, à medida que estes títulos de dívida forem vencendo, não irão estar a reinvestir esse capital em mais títulos. Pelo lado positivo, e a grande novidade da reunião e do discurso pós-reunião por parte do PAU foi mesmo dizer que não estavam a considerar o aumento de 0,75 pontos percentuais, que era uma ameaça que parava sobre os mercados. E, ao dizer isso, que estava afastada para já essa hipótese, os mercados de risco, os ativos, valorizaram expressivamente as ações. Portanto, praticamente todos os setores de risco valorizaram expressivamente no final de quarta-feira até ao FEI de Wall Street, o que é facto é que no dia seguinte começaram ou recomeçaram quedas bastante expressivas, também aqui de notar a perda de credibilidade da Reserva Federal. Steven, costuma-se dizer que o mercado, durante os primeiros 12 meses, 18 meses depois do FED começar a subir os juros, ainda tem um bom período. Costuma, inclusive, a subir significativamente. Só que, desta vez, a subida não é normal, certo? Vês como possível a continuação desse lema a ser validado ou poderemos ter aqui já uma correção do mercado, um reajustar, porque o que acontece é que os investidores reajustam a aceitação dos múltiplos do mercado e podemos ter uma contração ainda este ano nos mercados? É assim, para já o que nós temos assistido, e desde novembro do ano passado, uma correção bastante expressiva e violenta em alguns segmentos, sobretudo daqueles mais especulativos, mais associados à pandemia, mais, digamos, alavancados, portanto, a empresas do segmento high growth, portanto, de crescimento rápido, tudo o que é ações tecnológicas, criptomoedas, também se quisermos tocar aí, elas estão com uma correlação altíssima com o Nasdaq 100, portanto, esses têm tombado de forma bastante violenta. No entanto, costuma dizer-se também que a guerra só termina quando os generais morrem, portanto, os bear markets terminarão ou estarão próximos do seu fundo quando os grandes mega caps, as grandes empresas, terão tido quedas acentuadas. Na minha opinião, acho que ainda haverá espaço para os grandes índices, portanto, os grandes nomes, terem quedas superiores, portanto, as Apple, as Microsoft, portanto, aquelas grandes empresas industriais, ou seja, não só apenas e só tecnológicas, para aí, de facto, vermos, pronto, atingirmos, digamos, ou estamos próximos do fim dessa contração de múltiplos e compressão do mercado. Portanto, pelo menos para já, eu continuo bearish, portanto, continuo algo pessimista para ativos de risco. Esta compressão está a ser muito rápida, portanto, de novembro para agora não passou assim tanto tempo, portanto, agora parece que temos esta aceleração dos mercados, portanto, a valorização foi muito rápida no pós-pandemia, porque as medidas de estímulo também foram sem precedentes, portanto, foram recordes, e agora a contração também está a ser muito, muito rápida, porque estão a subir as taxas muito, muito rápidas. E achas que a forma como o mercado vai reagir poderá também condicionar a mão do Fed, tendo em conta que nos últimos anos, da última década, pelo menos, ao contrário do Greenspan, que basicamente o mercado tinha menos importância, desde ele, desde então, o mercado tem tido um peso e um significado bastante mais relevante para os presidentes da Fed e para os membros do Fed. Achas que poderá condicionar a mão na subida dos juros? Eu acho que sim, portanto, acho que a Fed não está a ignorar os ativos financeiros, portanto, onde é que eles estão a negociar, portanto, não estão a subir de forma cega, portanto, em termos de economia real, naturalmente, que eles têm receio que subindo as taxas tão rápido e de forma tão expressiva cause-lhe uma recessão económica, portanto, isso é o principal receio. No lado financeiro, eles têm receio que uma subida tão expressiva e rápida das taxas juros provoca um bear market sem precedentes, portanto, aqui uma queda rapidíssima e muito expressiva, porque isto afeta o bolso do americano comum, portanto, como nós sabemos, cada pessoa nos Estados Unidos é que é responsável pelo seu fundo de pensões, pela sua segurança social, entre aspas. Grande parte desse portfólio, cerca de 60% está alocado a ações norte-americanas, portanto, costumava dizer-se que o Bernanke, a primeira coisa que fazia quando chegava ao escritório de manhã era ver como é que estavam os futuros do S&P 500, eu acredito que essa tradição e essa rotina não terá acabado, portanto, tem que haver um foco muito grande com o valor dos ativos que os norte-americanos detêm, sou pena depois dos Estados Unidos, da Reserva Federal, ter de intervir noutros âmbitos para colmatar essa perda de património real dos norte-americanos. Só mais uma pergunta rápida, então, e achas que vai ser possível a economia norte-americana evitar a recessão, mesmo que seja técnica de dois trimestres ou isso? É uma pergunta muito difícil, se vai conseguir evitar ou não uma recessão. Eu acho que está aqui a criar-se uma conjugação de fatores muito preocupante, em vários pontos do planeta, portanto, desde a China, que agora com a política de Covid-0, quer dizer, temos as fábricas, muitas multinacionais europeias e norte-americanas encerradas, temos uma guerra que está a impulsionar preços de energia, temos o dólar americano em máximos de vários anos, portanto, obviamente que o fator cambiado para as grandes empresas norte-americanas está prejudicado, portanto, quando faturam em mercados internacionais e trazem essas receitas para os Estados Unidos para convertê-las para dólares, vão ter menos lucros para apresentar aos acionistas, portanto, acho que há uma série de fatores muito preocupantes e eu até tendo a ser um otimista em mercados financeiros, que me faz acreditar que possamos ficar muito próximos ou até entrar numa recessão nos Estados Unidos. Olhando aqui para a zona euro, o governador do Banco Central da Áustria veio defender que o Banco Central Europeu deve implementar duas ou três subidas de taxas de juros este ano e já o governador finlandês veio defender que a primeira subida devia ter já lugar a partir de julho. Como é que olhas para estas declarações e isso fará um sentido neste momento? Aqui na Europa a história é um bocadinho diferente, portanto, enquanto nos Estados Unidos eles são muito mais dinâmicos a subir taxas e reduzir taxas, portanto, vão querendo almofadas nos momentos bons para depois utilizar essas mesmas almofadas em momentos maus. Aqui na Europa não, portanto, estamos com taxas negativas desde 2014, são quase 10 anos, estamos aqui a falar dos piores momentos da crise de dívida na Europa, em que Portugal sofreu bastante, como nos recordamos todos, e, portanto, não há assim grandes ferramentas que a Europa tenha ao seu dispor neste momento. Portanto, aqui o que estava estabelecido já há muito tempo é que o BCE iria suspender a compra de ativos, a compra de obrigações, antes de começar a subir taxas. Pelo que agora vemos, a subida da inflação está incomportável, portanto, aqui também erro de política monetária por parte do BCE, também acreditavam que seria transitório, seria temporário, não haveria motivos para preocupação, portanto, mesmo a inflação core, aquela que retira as componentes mais voláteis de energia, já está bem acima do objetivo de 2% que está no mandato do BCE, portanto, há aqui muita pressão e esta reunião próxima de 8 e 9 de junho será crítica para sabermos como é que será o verão na Europa, portanto, fala-se efetivamente de 3 subidas ainda este ano, ou até 4, algumas casas acreditam, e no próximo ano fala-se de 2 a 3 aumentos adicionais, 2 a 3 aumentos adicionais, portanto, isto faz aqui 7 ou 8 incrementos nos próximos meses, portanto, é aqui muita pressão que está sobre o BCE, muita necessidade de agir e acalmar a inflação, mas ao mesmo tempo ainda mais preocupações com possível recessão na economia europeia e, por outro, também afetar os países mais endividados, sobretudo no sul da Europa, que poderão não conseguir gerir tão bem este aumento do custo de financiamento, que está negativo há anos sem fim, na minha opinião, distorce as avaliações dos projetos de investimento, distorce as avaliações das empresas, criamos zumbis completos na economia há quase 10 anos e alguns países conseguem gerir bem, é o caso de Itália, outros países talvez não consigam gerir tão bem este aumento de taxas. Muito bem, Stephen, obrigado. Vamos agora para um breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta. Antes de regressarmos à conversa com o Stephen Santos, vamos agora olhar para os gráficos da semana com o Marco Silva, onde estarão em destaque o índice tecnológico Nasdaq e também o setor energético, que é o único setor que se tem destacado pela positiva. Obrigado, André. Sim, a semana passada foi claramente uma semana mais uma de elevada volatilidade. em que podemos ver aqui no mapa o mercado foi puxado pelas grandes empresas, nomeadamente Apple, Microsoft e Google, sendo que o sentimento foi misto com exceção das energéticas. As energéticas têm sido o setor que mais tem subido. podemos ver aqui claramente o setor tanto das produtoras como das fornecedoras de serviços a verde, acentuado, e também aqui em algumas empresas no setor bancário, GP Morgan, Banco Medical Medical City Group, isto da semana passada. Em relação ao último mês, podemos ver vermelho quase em tudo que é marcado e setores com exceção, exatamente, das energéticas. ExxonMobil, Shell, Chevron, temos aqui uma divergência em que as energéticas devido ao aumento do preço do petróleo têm sido as únicas que têm escapado, não todas até, mas que têm escapado ao vermelho, nomeadamente a Petrobras, que está negativa no último mês. Em relação ao mercado, na última semana, maioritariamente vermelho, a Petrobras, por acaso, valorizou enquanto a Vale, empresas brasileiras, desvalorizou, a Rio Tinto também desvalorizou e destaca aqui para a Alibaba com menos 7% depois daqui de algum rebound técnico com o alívio, ou pelo menos, diz-se, alívio das restrições ou do cracking vá às grandes tecnológicas japonesas. Em relação aos setores na última semana, terminou quase inalterado, devido àquilo que eu referi de uma pressão ascendente ou de compradora das grandes empresas, do clube do Trilhão, como se costuma dizer, o que pode ser enganador. Este é o mapa do S&P 500 diário, já o tinha trazido aqui, podemos ver que está nesta fase aqui a testar esta linha de suporte. Está a tentar fazer um duplo fundo, mas este, para já hoje, não está a reagir bem. Vamos ver como é que, se não aguentar esta linha, então poderemos ter aqui mais quedas e com alguma dimensão. Até porque gostaria de trazer aqui o gráfico do Nasdaq. Isto é semanal. Isto aqui é um padrão técnico chamado pitchfork. Pitchfork é um estilo de nutridente, em que começa aqui com o mínimo, neste caso o mínimo de 2019, depois apanha o máximo, neste caso 2020, e depois tem um novo mínimo, também em 2020. E o que isto permite é, permite-nos ter um mapa, mais ou menos, de onde é que o mercado poderá andar. E o mapa são estas linhas aqui, cheio. E o que é certo é que ele tem subido, subiu para além deste canal, o que significa que estava com força. E atingiu uma dimensão de três vezes este tamanho aqui, da linha azul, à vermelha. A vermelha é mediana. É aquilo que, se cair abaixo, fica fraco, se subir para cima, fica forte. E podemos ver que neste momento está, esta semana, está a tocar nessa linha. Se quebrar em baixa, podemos ter aqui um teste da linha inferior do canal, que está perto dos 8 mil pontos no Nasdaq. Isto é muito relevante. E eu explico porquê. A última vez, não foi o único caso, mas vou só apresentar isto. Em 2016, o mínimo e máximo é de 2018. Se fizermos o mesmo tridente, podemos ver que ele atingiu aqui em cima o 1.5 da divergência e depois foi exatamente onde ele veio, depois, com a queda do crash da pandemia. Este é um padrão que costuma ter alguma eficácia. Portanto, vamos ver se realmente o Nasdaq, nos próximos meses, ano, vai testar os 8 mil, mas é de ter em atenção esta semana, porque pode ser decisiva para os mercados. E é tudo. Obrigado, Marco. Steven, olhando aqui para os resultados do Wall Street, os trimestrais, o que é que destacarias aqui pela positiva e pela negativa, tanto em termos de setores como decotadas? Sim, eu acho que estamos aqui a chegar já ao final da época, portanto, o que 90% das empresas do S&P 500 já terão apresentado resultados. Nós vemos que muitas empresas ultrapassaram as estimativas de receitas, portanto, praticamente 3 quartos das empresas acima do consenso dos analistas, mas, de facto, os investidores já estão a olhar mais à frente, portanto, estes dados também se reportam um período em que as preocupações inflacionistas, a guerra da Ucrânia também estaria no início, portanto, o mercado está mais voltado para o guidance, portanto, as perspectivas futuras que as equipas de administração estão a dar ao mercado, portanto, aumenta os custos salariais, que é uma pressão gigante que está a existir nos Estados Unidos, a inflação que está a afetar o preço dos inputs, das matérias-primas, que está a reduzir as margens de lucro das empresas, não só por via de custos com pessoal, mas também com custos de produção. Portanto, o mercado está muito atento a todos estes fatores que desafiam aqui, de facto, a rentabilidade das empresas. Em simultâneo, o fator cambial, que já referimos há pouco, portanto, o dólar em níveis de muitos anos, portanto, são grandes preocupações neste momento para o mercado e depois estivemos em alguns setores, portanto, em alguns segmentos, portanto, muito associados à pandemia, tecnologias, portanto, entretenimento, grandes desilusões. Pelo menos em algumas métricas associadas aos subscritores ou ao nível de utilizadores, portanto, estou a pensar numa Netflix, estou a pensar numa Robinhood, portanto, numa meta-platforms também, numa PayPal, logo no início da época de apresentação de resultados, que checou muito o mercado, trouxe aqui perdas bastante avultadas no mercado acionista e que ensombraram, digamos assim, o início e o decorrer desta earning season. Steven, dois pontos. Primeiro, aquilo que referi há pouco, o mercado neste momento está menos flexível, ao menos tolerante, exatamente, a múltiplos elevados. E, segundo ponto, será que isso também tem a ver com o facto de estar a ser retirada liquidez do mercado, que durante muito tempo andou aqui a mascarar ou a facilitar essa tolerância? Sem dúvida, portanto, isto aqui, liquidez abundante, barata, fácil, portanto, os investidores conseguiam financiar-se de forma tão facilitada e económica, conseguiu inundar muitos investimentos, muitas ideias, mesmo que os méritos fundamentais não fossem muito robustos, portanto, os múltiplos de avaliação esticaram brutalmente em alguns segmentos e agora sim, portanto, os custos de financiamento vão finalmente aumentar, nos Estados Unidos primeiro, Banco de Inglaterra também e depois no resto do mundo, portanto, agora está tudo a reavaliar as carteiras e a reajustar avaliações e, portanto, traz aqui um fator de avaliação dos investimentos completamente diferente. Uma pergunta, para resposta rápida, então, e poderá isso afetar também as criptomoedas? Sem dúvida, sem dúvida, portanto, a partir do momento que começámos a ter grandes players, portanto, grandes instituições a entrar no mercado de criptomoedas, aumentou as correlações com outros ativos, portanto, com as ações tecnológicas, algo que não acontecia há 4, 5, 6 anos atrás na Bitcoin, hoje em dia é evidente, está com uma correlação de 95%, que é altíssimo, portanto, não existe aqui, pelo menos neste momento, ativo de refúgio não em descorrelação face a ativos tradicionais e, portanto, a Bitcoin e o restante setor está muito refém, digamos assim, do fim da liquidez fácil. Aqui, olhando para Portugal, tivemos também os resultados trimestrais, duas das maiores empresas conheceram aqui destinos diferentes, a EDP apresentou prejuízos de 76 milhões, enquanto a Galp dispararam os lucros para os 155 milhões. O que é que poderemos esperar para o resto do ano? A Galp conseguirá manter esta tendência em alta e a EDP irá conseguir reverter aqui os resultados? Eu acho que foram fatores muito específicos, portanto, a Galp, naturalmente, que beneficia de uma subida das matérias-primas, portanto, quer o gás natural, quer o petróleo, e sabemos que na última década a Galp focou-se muito no segmento de produção e exploração, portanto, antigamente era muito uma empresa de refinação e distribuição, ou marketing, como a empresa diz, mas nos últimos 10 anos fez este esforço, está muito mais ativa na produção, nos campos, no pré-sal brasileiro e em vários outros projetos. Portanto, agora está também muito mais dependente do preço das matérias-primas e naturalmente beneficiou muito desta subida. Do lado da EDP, portanto, também fatores muito específicos, portanto, a seca, portanto, afetou muito a produção ao nível das barragens, também tivemos muita dificuldade agora com o aumento do custo da dívida em Portugal, não se tem falado praticamente, mas é uma realidade, portanto, a subida dos custos da dívida portuguesa, e isso afeta estas empresas utilities, que basicamente têm a avaliação da República, portanto, a EDP e REN, estão muito alinhadas, portanto, começa também a haver aqui alguns motivos para reapreciar esse tipo de títulos muito conservadores, porque estão agarrados, entre aspas, uma República, como sabemos, Portugal, muito, muito endividado, portanto, eu acho que são dois temas para acompanhar ao longo do próximo ano e ver, de facto, como é que cada uma consegue reagir e, no caso da EDP, recuperar. Obrigado, Steven. Vamos para outro breve intervalo e regressamos já. Bem-vindos de volta para a terceira e última parte do nosso programa. Vamos olhar primeiro para os números da semana, o número da semana, aliás, e vamos destacar aqui os 76 milhões de euros de prejuízo da EDP no primeiro trimestre deste ano, essencialmente devido às perdas na Península Ibérica, isto apesar dos bons resultados na EDP Renováveis e EDP Brasil. Esta foi a primeira vez em duas décadas que a EDP registra prejuízos no primeiro trimestre. Marco, agora, olhando para a personalidade da semana, o que é que nos reservas? Sim, esta semana, mais uma vez, Jérôme Paulo, tem o condão de saber falar com os mercados, com os investidores e houve uma resposta a uma pergunta da CNBC que fez, tal e qual como o Silvan diz, toda a diferença naquela quarta-feira, que foi quando referiu, de uma forma assim bastante simplista, mas muito significativa, que não estava em cima da mesa a consideração de uma subida de juros em 0,75%. Isto fez toda a diferença. É certo que as conversas existiu, nomeadamente James Bullard, um grande falcão, a certeza que meteu isso em cima da mesa, mas mais uma vez ele conseguiu acalmar os mercados, conseguiu transmitir a ideia que tiveram alguns erros, mas estão em cima do acontecimento. Agora, o que é certo é que isso, depois, na realidade, também se vai se pagar, mas para já, Paulo está, contrariamente ao que acontece com o BCE, a girar bem esta situação. Obrigado, Marco. Silvan, olhando precisamente aqui para as diferenças entre a FED e o BCE, tanto nas decisões e também no nível de comunicação, isto tem sido um tema aqui no nosso programa, como é que distingues pela positiva e pela negativa as atuações dos dois bancos? Eu concordo com o Marco, portanto, o Paulo tem um bom historial, uma comunicação muito mais assertiva com os mercados, portanto, consegue transmitir muito mais segurança e visibilidade, portanto, isso é fundamental. E os bancos centrais nos últimos anos, como sabemos, têm vivido mais as palavras do que dos atos, sobretudo na Europa, não é? Aqui o Banco Central Europeu mais de palavras e o Draghi, o Mário Draghi, era bastante forte. E agora, como falámos há pouco, que o BCE tem que largar as palavras e passar aos atos e às decisões de política monetária o mais rápido possível, por oposição aqui no continente europeu, portanto, Cristine Lagarde, muito mais dificuldade, muito menos clara no discurso, mais um background de diplomacia, de direito, portanto, menos voltado para mercados financeiros. Isso, naturalmente, acaba por penalizar os ativos europeus e a própria gestão do Banco Central Europeu, porque a informação é alguma vital dos mercados financeiros, portanto, os bons fluxos de comunicação ajudam a avaliar bem os ativos. Stephen, e achas que aquele tema de haver um programa específico para as obrigações soberanas, como já referiste, que Cristine Lagarde disse que retirou de cima da mesa, ao contrário do que faria, eventualmente, Mário Draghi, que disse que faremos tudo o que é preciso e isso foi um dia significativo para os mercados, isso tem que avançar, não? Porque senão começaremos a ter aqui alguma pressão na dívida soberana dos países, nomeadamente o Sul. Sim, portanto, já está a ser falado, portanto, discutido entre eles, portanto, haver um programa de compra de dívida que não respeita o capital key, portanto, é um termo bastante técnico que, no fundo, o que o Banco Central Europeu pode comprar de cada país depende de várias métricas referentes à sua dimensão e referente também ao stock de dívida que tem em livre circulação no mercado e é um tipo de restrição, o capital key, que tipicamente afeta países como Portugal, afeta países como a Grécia, que, como sabemos, tem muita dívida oficial ainda do tempo da Troika, portanto, não tem toda a dívida a circular livremente no mercado. Portanto, está a ser falado, é importante, porque senão a periferia europeia poderá continuar aqui a alargar, portanto, com muitas preocupações de financiamento a todos os níveis, começa pelo nível soberano e depois contagia por toda a economia real, a nível crédito à habitação, crédito ao consumo, crédito das empresas, crédito automóvel, portanto, influencia todos os fatores, portanto, acho que é essencial. Muito bem. Steven, olhando aqui, lançaste este ano um livro, o Manual do Trader Domina os Mercados Financeiros, penso que podes mostrar ali para a nossa Câmara. Apesar do título ser bastante claro, o que é que podemos encontrar neste livro? Muito bem. Portanto, a ideia deste livro era fazer um bocadinho o A a Z, portanto, uma pessoa que queira começar a investir em mercados financeiros ou que já esteja a investir e queira, digamos, evoluir, melhorar alguns aspectos do seu plano de trading, da sua atuação enquanto investidor. Portanto, começa pelo mais simples, portanto, definir as classes de ativos, para que é que existe, em função económica e depois estão em função financeira, a distinguir os métodos de análise financeira, portanto, análise fundamental por um lado, análise técnica por outro, olhar para estratégias de investimento, apresente quatro, estratégias de trading, aqui naturalmente curto prazo, oito, e depois vários aspectos que estão de risco, estão do capital, diversificação e depois definir um plano de trading e um diário de trading. Portanto, a ideia não era ser um livro bíblico, não é um livro para estarmos encostados um domingo à tarde a folhear, de longe em longe, não é um livro para se manusear, consultar, daí chamar-se o manual do trader. Steven, só uma pergunta. Que ênfase é que tu colocas para os traders que pretendem? A questão psicológica, que para mim é fundamental. Todas as outras, as pessoas podem aprender por aí, mas a questão psicológica é ou não fundamental para alguém que queira se ingrar no mercado de investimentos. Sem dúvida, Marco, e eu refiro isso mais que uma vez no livro, que por mais que possamos ler bons livros, eu espero que este livro se insira nessa categoria, por mais que tentemos com contas demonstrativas, a dada altura temos que ter as mãos na massa para testar o nosso controle emocional, a nossa gestão das emoções, por mais pequena que seja a conta de investimento, mas temos que pôr as mãos na massa, experimentar e depois tentar bater, digamos, a programação humana que temos, que é o que é o oposto do que deveríamos fazer, não é? Quando os mercados estão em máximos, nós queremos estar investidos a 100%, 150%, queremos alavancar e achamos que vamos ficar ricos. Quando o mercado está em queda, fazemos exatamente o oposto, queremos vender ao pior preço possível. Portanto, costuma dizer-se que a Bolsa é o único mercado, quando está em saldos, toda a gente foge, numa loja de roupa, numa loja de aparelhos eletrónicos, se tiverem descontos, vamos lá comprar, na Bolsa não, quando está tudo a desconto, fugimos e queremos vender. Portanto, eu toco bastante nesse ponto, portanto, a diversificação para quem investe, eu acho que é uma boa ajuda para mitigar esse risco, essa pressão emocional, para quem faz trading, ter, digamos, um bom plano de trading, um bom risco de retorno, bastante controlado, bastante disciplinado, é uma boa forma de evitar essa pressão emocional e esses vieses, digamos, emocionais que nos fazem mal, digamos assim. Portanto, sugiro a leitura, publicado pela mão da Dark Purple Editora, disponível também no site de editora, em darkpurple.pt e também em alguns retalhistas, portanto, no site da Vertran, no book e no site da Vortan. Entretanto, há algum conselho que darias neste momento de agitação nos mercados devido à invasão russa da Ucrânia? Para quem está a começar ou para quem já investe? É assim, para quem está a começar a investir, eu acho que é um momento bastante benigno, acho que é um ótimo momento para quem não tem ativos de risco. Naturalmente que vai haver bastante volatilidade, já falamos de vários fatores macroeconómicos que estão a mudar como não mudavam há 20 anos ou 30 anos, portanto, vai ser difícil aguentar essa volatilidade a curto prazo, mas a longo prazo, acho que é um ótimo ponto de entrada para quem não está investido ainda. Para quem está a investir, e é uma realidade de muitas pessoas, começaram a investir a sério mais no final do ano passado, e este está a ser um momento particularmente desafiante, particularmente difícil. Num bull market é fácil, compramos qualquer atividade que tudo valoriza, agora de facto é que começamos a ver a necessidade de ter um bom plano de investimento, e uma boa alocação de carteira. Portanto, eu acho que vender agora, para quem não assumiu perdas, que começaram em novembro, acho que é mau, porque podemos estar próximos de um ressalto cíclico, portanto, alguma recuperação dos ativos de risco, portanto, eu não venderia neste momento. Muito bem. Steven, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Obrigado. Marco, obrigado. Até para a semana. Este foi mais um Mercados em Ação. Obrigado por ter assistido. Veja e reveja esta e outras edições no site e nas redes sociais do Jornal Económico. Ouça também a versão em podcast, disponível nas principais plataformas de streaming. Voltamos para a semana. Obrigado e bons negócios. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.